Música Boa tarde rapaziada, beleza? Curtindo as séries hoje Vim aqui fazer uns disparos A longa distância com a minha caçadora Então tá aí O alvo 70 metros E confere aí Rapaziada, então O intuito aqui Não é fazer agrupamento, é acertar uns alvos Mas eu dei uns disparos pra ver Então tirando essa aqui É eu que puxei O Fly A 70 metros Olha o grupinho Tá bom Deixa eu ver Uma tampa da caneta Aqui A 70 metros Então rapaziada Os alvos estão montados Vou carregar a carabina Lembrando Que eu vou fazer tiro de longa distância Com uma luneta que não é pra isso Minha luneta Ela é 1 por 6 por 28 É uma luneta tática Pra tiro Meio perto assim Que muda as distâncias Que muda as distâncias Rápido assim Porque ela é Primeiro plano focal Pode mudar o zoom Que não muda o ponto de impacto Então ali 38 metros 38, 37 Por aí Tem uma tampinha Uma lata Esse tá a 50 Essa lata Lá tem mais algumas latas A 70 metros Ali também tem um Tipo um O pessoal pediu pra mim fazer Tipo uma De um pombo Pra ver se acerta E lá A 82 metros Tem duas Lá Com a Scope Cano É fácil Mas vamos lá Vou tentar um disparo Nessa tampinha De garrafa A 38 metros Vamos ver se vai Com a Scope Cano Não é fácil Eu vi antes Que tava dando Um pouquinho por cima 38 Foi Boa 70 metros A Scope Cano É ruim de tirar E minha luneta Não é pra distância Pode ver que os mil dotes Dela é diferente Mais um Olha o vento Mexendo a lata Agora caiu Agora Vamos pras latas Com cerveja De verdade Essa é o presente Pra vocês 81 metros 83 metros Elas estão Então 83 metros Exatamente Vou tirar uma foto Com o meu outro celular 83 metros Então vamos lá Essa Eu não fiz nenhum disparo Nessa distância Não sei o que tem Que compensar Ou não Mas vamos Vamos começar Aqui tirando Mais ou menos Aqui assim Essa tem cerveja De verdade Hein 83 metros 83 metros Pomba cantando Eita Cara Fincou no tijolo Com a pressão Fincou no tijolo A latinha Vou fazer um agrupamento Com Esses dois Somos aqui Doida já percebi Conectado Cilindro Pra dar todos os disparos A mais ou menos Potência máxima 180 bar Tá aberto Aqui também Tá conectado Então todos os tiros Vão ser iguais Tá com A mira aberta Red dock Vou usar Olha o pontinho É E vou cronografar Uns tiros Ali pra tirar uma foto Também Beleza Eu vou fazer Os disparos Saindo O cano Aqui O zero Então Minha trina Dá 10 metros 10 Dá aqui Até ali Dá mais uns 3 passos 13 metros 1 2 3 Então 13 metros Tá fazendo Os grupos aí Beleza Acompanhe Aí rapaziada Deu um disparo lá Tava acertando O red dock Então Deu 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 99 Joules 247 Métro por Segundo 46 14 Métro por Mola 170 Bar de saída Tirando Numa Olha o chuminho Aí Numa chapa Grossa Barul ali Eu acho que deve ter dado Aqui Passou Aqui E deu No muro Aí Nossa Tá forte Tum Jota o JSB de pé de água e o JSB de infra choque, quatro tiros e quatro tiros. Legenda Adriana Zanotto